Quando estamos debatendo política, muitas vezes nos deparamos com a palavra lobby, certo? E frequentemente tal palavra é atrelada a atos ilegais e corruptos na vida pública. Porém, na definição, lobby é uma atividade exercida por empresas, entidades, pessoas físicas, segmentos da sociedade que querem viabilizar interesses próprios perante o governo, tanto no executivo quanto no legislativo. E isso pode ser feito de maneira ética e legal. Afinal, a interação entre agentes públicos e privados é legítima, pois a sociedade tem o direito de participar de decisões do governo. Então, lobistas, pessoas responsáveis pela interação entre o cliente e o governo, devem exercer um papel na identificação do problema e objetivos esperados, na construção e compreensão do cenário político atual, no monitoramento legislativo de acordo com o seu interesse, no monitoramento político dos envolvidos no assunto, na criação de estratégias para a ação e na execução da proposta e articulação com parceiros que possam viabilizar o projeto ou a decisão. Dessa forma, o lobby pode contribuir para a criação de propostas inteligentes e adequadas à realidade do país. Agora, quando essa atividade é atrapalhada por tráfico de influência, oferta e recebimento de propina, além de envolver presentes aos interessados, então temos um problema grave de conduta. Em resumo, é importante entender, o lobby é um instrumento de manifestação da sociedade. Ele não é bom ou ruim em si, depende da causa que está sendo defendida. Para saber mais do assunto, leia o material completo preparado pelo canal Politise. E pense, qual a sua opinião sobre o lobby na política? Até mais! www.prismaeventos.com.br